Ai, se o tempo faltasse Eu lembro de quando eu menino Meu mundo tão lindo, meu primeiro amor Minha primeira escolinha E a professorinha que me ensinou Cadê meu quintal com palmeiras Frondosas mangueiras que pique na cor E onde se foi a prazia E aquela igrejinha que me batizou Tudo mudou de repente Ficou diferente, o sonho acabou Hoje só resta a saudade Da felicidade que o tempo levou Ai, se o tempo faltasse E outra vez eu brincasse Descalço na areia Jogo de dama e de bola Na volta da escola Da pequena aldeia Eu lembro de quando eu menino Meu mundo tão lindo, meu primeiro amor Minha primeira escolinha E a professorinha que me ensinou Cadê meu quintal com palmeiras Frondosas mangueiras que pique na cor E onde se foi a prazia E aquela igrejinha que me batizou Tudo mudou de repente Ficou diferente, o sonho acabou Hoje só resta a saudade Da felicidade que o tempo levou La, 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 la